Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react. Vamos para mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal 4x4 com Lacombe, entre outros jornalistas. Já quero deixar os créditos ao canal 4x4. Quero também pedir a você que ainda não é assinante Revista Oeste e Gazeta do Povo, Paulo Figueiredo, escolha aí algum, ou dois, ou três, né? São valores bem abaixo, se você puder estar apoiando esse jornalismo aí que traz para a gente a notícia verdadeira, né? Quem ainda assiste aquele outro canal vai ver que só tem porcaria lá, né? Eles só falam o que é mandado falar. Se pinga, fala. Se não pinga, o ex-presidente Bolsonaro não pingava, então não falava, né? Era taca dia e noite, Bolsonaro, Bolsonaro dia e noite. Esse aí não é o amor venceu, acabou tudo, tá tudo uma maravilha, né? Então, gente, se você não quer ver mentira e puder estar apoiando, muita gente não pode puder estar apoiando esses jornalismos que trazem a verdade, vai ajudar muito, vai ajudar eles se manterem no ar. Vamos lá ver o vídeo. Ou você pode usar o QR Code que fica também quase o tempo todo na tela. E vamos lá para mais uma pauta. A crise entre o governo e o Congresso. Os ministros do STF votaram a favor da medida do governo de suspender trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Isso foi um pedido do Lula ao STF para que essa desoneração deixasse de... não fosse prorrogada. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux, mas o Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin já acompanharam o Cristiano Zanin. E a decisão liminar da última quinta-feira do ex-advogado do ex-advogado do Lula, do Zanin, ampliou a crise entre o Congresso e o governo federal. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a postura do governo. Criar uma celeuma dessas, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então, realmente, foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento e nada impede. Eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa, é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal. Consta, o que a gente defende é que desonere tudo, não só alguns grupos da economia, não só alguns municípios com uma quantidade determinada de habitantes, mas geral. Mas a questão é que o governo tentou, primeiro por medida provisória, derrubar essa prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Aí o Congresso foi lá e aprovou. Ele foi lá e entrou no STF para derrubar. Então, que situação. E aí vem o Haddad, acho que foi ontem que ele falou, que o Congresso tem de ter responsabilidade fiscal. Eles não cortam gastos, não cortam gastos, gastam, gastam, gastam e querem mais e mais e mais imposto. E aí quando o Congresso decide, não vamos dar uma bocada tão grande nesses aqui, eles... Não, não, não. Precisamos de impostos. Lacombe, hoje não é um bom dia para eu falar de futebol, nem eu, nem o Flávio, o Gordon. Para mim é. A gente vai ter que dar os parabéns para o imitador de focas. E o meu time também. Para usar a linguagem que o povo entende, isso é o tapetão. Isso é o tapetão. O time não consegue ganhar dentro das quatro linhas no jogo e apela para o tapetão. Porque são dois pontos aqui fundamentais. O mérito da questão e a forma. Então, quanto ao mérito, eu estou de total acordo. Tem que desonerar tudo, tem que reduzir gasto, reduzir imposto. E esse governo vai à contramão e só pensa naquilo. Tá chade. Andou circulando aí uma foto também muito boa dos olhares. O olhar sob efeito de cocaína, de maconha e de imposto. É o do Haddad. Então, eles só pensam naquilo. Mas a questão do mérito é uma. É uma. A outra, que me preocupa mais ainda, porque eu poderia virar e falar assim, olha, eu sou a favor de algo, mas o caminho não é esse. É uma linguagem talvez alienígena para certos brasileiros. Eles não entendem o que é defender princípios. Eles não entendem aquilo que Lord Acton, famoso pela frase do poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, abriu um livro dele dizendo assim, olha, liberdade, quão poucos amigos sinceros tiveste ao longo da história. O que ele queria dizer com isso é, pouca gente defende um princípio. Ah, eu sou a favor de tal coisa, então dane-se, eu quero que aconteça, não importa como. Esse é o caminho do caos, da sovietização. Então, o apelo ao tapetão, a judicialização da política no Brasil tem ido longe demais. Exatamente por isso. A turma pede no Congresso, o Congresso dá trabalho, tem que fazer consensão, tem que contemporizar, tem o povo todo na sua pluralidade, diversidade representado ali, você tem que tentar sentar e chegar a meio termo, a consensos, isso dá muito trabalho. Aí eles pedem, não conseguem convencer, bate na porta do advogado pessoal. O Elon Musk não acreditou, né? O advogado pessoal do Lula foi para o Supremo. Aí o Lula apela para ele e ele acata. Aí depois é seguido dos outros, né? Então é tudo um convescote, é um consórcio. Então o mérito da questão é importante, mas a forma me assusta ainda mais. A forma é o tapetão que tomou conta do Brasil e daqui a pouco, se depender do Pacheco fazendo críticas pontuais com aquela cara de bispreguiça, é melhor fechar logo o Congresso, a gente vai economizar mais de 10 bilhões por ano e deixa logo a epistocracia suprema governar o país. Ana, o Bruno Musa, economista, amigo do Constantino, meu amigo, ele está jogando aí a ideia de fazer da seguinte forma, né? As empresas passam a pagar integralmente o salário aos trabalhadores sem nenhum tipo de desconto, mas entregam aos trabalhadores para que eles próprios paguem FGTS, NSS. Então a pessoa tem que ir lá e pagar aqueles boletos para ela entender quanto ela receberia, verdadeiramente, se não houvesse todos aqueles descontos. Eu acho a ideia boa, porque aí a pessoa vai ter que ver, meu Deus, eu ganharia 5 mil, estou ganhando 2,5 mil, estou ganhando 2 mil por conta de tudo isso. É uma ideia boa. Agora, o que dizer de um governo que só pensa em arrecadar, em arrecadar, em arrecadar, com a desculpinha de responsabilidade fiscal, Ana? Bom, um governo que não corta, não corta na carne, que tem essa sanha de arrecadar e arrecadar, como você muito bem disse. A ideia do Bruno Moussa lembra um fato aqui da minha casa familiar. Certa vez, meu filho devia ter uns 12 anos, mais ou menos, minha enteada tinha uns 8 e os dois vieram para mim e falaram assim, olha, você paga a gente 5 dólares se a gente arrumar os nossos quartos assim, deixar perfeito o nosso quarto? E eu falei, pago, claro, pago sim. E aí os dois arregalaram o olho, né? Paga? Pago. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma tabela, aí eu peguei um pedaço de papel assim, esses, né? Folha A4. Então, vamos fazer uma tabela, a gente coloca aqui na geladeira. Então, a gente escreve aqui, Ana, Carl, Vitória e Gabriel. Então, por exemplo, vocês arrumaram o quarto, coloca 5 dólares. Aí, a gente começa a escrever todo mundo aqui as tarefas que a gente faz e coloca. Então, por exemplo, hoje eu vou levar vocês no vôlei. Quanto é parar no posto, colocar gasolina, levar vocês no vôlei, depois voltar para buscar uns 10 dólares, 15, né? Então, coloca aqui, Ana, 15 dólares. Ana foi no supermercado e assim eu fui mostrando, né? O Carl, foi, teve que comprar uma ferramenta para arrumar o cano do banheiro da filha da Vitória e aí a gente vai colocando aqui e no final a gente subtrai e os dois olhando assim para mim e falou assim, mas aí não vai dar certo isso, né? Eu falei, não, porque vocês vão ter que pagar para a gente, mas aí é justo, né? Então, é mais ou menos isso. Quando você começa a expor, é claro, né? De uma forma muito simplista e familiar, mas quando você começa a expor o que de fato acontece quando você tem que arcar com seus boletos, com seus impostos, com suas contas, né? É o que muito esquerdista aí de 20, 25 anos, é lindo. Colocar a camisa do Hamas e sair gritando Palestina livre enquanto você chega em casa, seu jantar está feito, o quarto que você mora está arrumado dentro da casa dos seus pais, você tem o seu carro financiado com a ajuda do pai no banco. Quer dizer, é muito fácil e essa sanha de arrecadar do governo, ela é incrivelmente facilitada por um congresso que aceita emendas parlamentares que já foram chamadas, né, do orçamento secreto, já teve o nome de orçamento secreto quando era com o presidente Bolsonaro, eles aceitam da maneira que tem que aceitar aquele dinheiro jorrando ali de uma maneira absurda. Então, antes da gente conversar, Lacombe, agora, né, uma pequena digressão aqui, antes da gente conversar sobre reforma tributária, reforma econômica, reforma da... qualquer tipo de reforma que mexa com o nosso sistema financeiro, a gente tem que falar de uma reforma política, porque quanto de dinheiro está sendo jogado fora com partidos políticos, é o fundo partidário, é o fundo eleitoral, emendas parlamentares, que a gente não sabe para onde elas vão, para onde o dinheiro está indo, objetivamente falando, cada um pega seu dinheiro e vai lá, né, acertar conta com seu eleitorado. Então, se a gente vai passar a reforma política, não sei, mas a gente tem que começar a falar, é outro pratinho que a gente tem que subir e começar a falar sobre ele. Candidaturas independentes, cota eleitoral, tem que acabar com isso, o recall também, a gente tem que tentar colocar isso nas nossas leis, o voto distrital, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que começar a discutir, ou seja, tudo isso porque o Congresso hoje continua de joelhos e aí vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, não gostei do que vocês votaram, vou meter a minha caneta aqui no meio. Porque é um Congresso que, na sua grande maioria, não tem uma espinha dorsal ereta. E antes de passar para o Flávio, vou trazer mais uma informação, porque o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, disse que as compras internacionais vão passar a ser taxadas com a mudança no sistema de cobrança de impostos. A medida inclui as mercadorias importadas de até 50 dólares de varejistas estrangeiras, como o Shein, AliExpress, Shopee, mais uma medida para aumentar a insatisfação da população, que já sofre com a disparada no preço dos alimentos durante o governo Lula. Em abril, até agora, os alimentos já subiram o triplo da inflação oficial no período. Flávio, é isso, o Haddad quer o nosso dinheiro para salvar o governo, para o governo nos salvar. Dá para entender, assim, você dá dinheiro para o governo, porque o governo promete que vai nos salvar a partir disso. É um negócio de enlouquecer. É, foi o que a Ana bem falou agora. Esse pessoal, todas as possibilidades que ele tem de centralizar e de concentrar em todas as esferas, eles fazem. A Reforma Tributária, a gente viu que vai ser isso, o enfraquecimento dos estados e tudo a centralização no governo central. Essa questão também da arrecadação dos impostos, mais uma vez é isso. A Ana falou da questão do voto distrital, da reforma política tão necessária que a gente precisa, de você, digamos, descentralizar e tornar a decisão mais ali para a ponta, para o dia a dia, para a relação mais do município, mais da comunidade, como você tem em repúblicas de fato, repúblicas democráticas de fato, você tem esse movimento, você tornar ali a decisão do cidadão muito mais ativa, a participação do cidadão muito mais ativa ali na decisão sobre o seu destino. E aqui no Brasil a gente tem cada vez mais a concentração. Para além dessa questão econômica e tributária, a gente tem, por exemplo, recentemente, agora teve uma proposta do ministro da Justiça, o Lewandowski, que você vê como essa coisa também, como a gente está numa michordia institucional, sai o ministro da Justiça, vai para o STF, o que é do STF vai para o ministro da Justiça, ou seja, tem uma relação ali cada vez mais íntima entre o governo, entre o lulopetismo e as instituições, o judiciário e tal. Mas o Lewandowski fez a proposta de centralizar, de meio que acabar com as polícias, as polícias estaduais, e centralizar tudo, os dados, a inteligência, tudo ali em Brasília, para supostamente combater o crime organizado. Você vê que todos os movimentos são de concentração, de você tirar o poder de fiscalização, o poder de representatividade, o poder de fiscalização mesmo por parte do cidadão. E o que me assusta nessa questão, voltando à questão do Lula e a coisa da desoneração que ele pede para o STF, além, claro, desse movimento já ser um movimento perturbador de você recorrer ao STF para você burlar o legislativo de maneira tão flagrante, tão descarada, a coisa também que me assusta é como a imprensa noticia esse tipo de coisa, que mostra que a gente realmente foi dessensibilizado para esse tipo de coisa. Por exemplo, eu pego uma matéria aqui no Globo ou na Folha, eles falam assim com toda naturalidade, Zanin atende pedido do governo federal e suspende desoneração. Zanin, que foi o advogado dele, o Elon Musk ficou chocado ali no Twitter, ele botou o advogado pessoal no STF, aí o pessoal ainda comentou, não, e depois botou o ministro da Justiça no STF. Ou seja, cada novo movimento parece que vem uma coisa pior depois, a gente vai se dessensibilizando, meio que aceitando, naturalizando. Eu penso uma manchete dessa, por exemplo, Zanin, que foi advogado do Lula, atende pedido do governo federal. A gente vai, aquela teoria do sapo cozido na panela gradativamente, a gente não vai percebendo como chegamos aqui, mas se você, digamos, entra em uma máquina do tempo, volta a 50 anos e você topa com uma manchete dessa, é uma coisa muito escandalizante. E como é que a gente está acostumado e naturalizando, e como é que a imprensa, na sua rotina de noticiar, no tipo de vocabulário que usa, no tipo de linguajar que usa, vai rotinizando essas coisas que são absolutamente escandalosas, que deveriam despertar uma indignação, mas a sociedade não deveria aceitar esse tipo de coisa, vai tornando isso a rotina, o dia a dia do Brasil de hoje. Eu fico com medo de saber qual manchete que a gente vai ver daqui a uma semana, daqui a um mês. Foi a imprensa que noticiou, quando anunciaram lá a taxação das compras até 50 dólares, de sites asiáticos, que taxação do governo vai ajudar pessoas viciadas em compras. Também teve isso. Bom, vamos lá para a nossa resenha cultural. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né? Podiam falar que o preço das coisas ia aumentar, mas é para o bem do povo. Uma vez eu vi uma reportagem, na outra plataforma de vídeos, onde dizia que a jornalista lá, né? Coutinho, vocês vão saber quem que é, falando que o preço de alguns itens iria aumentar, mas em compensação, olha só, em compensação, tal coisa não iria aumentar. Falei, peraí, 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 peraí. Era a gasolina. Ah, o preço de algum desses itens tal, tal, tal aumentaram de preço, mas em compensação a gasolina não vai aumentar. Peraí, em compensação a gasolina não vai aumentar? Em compensação, tinha que o quê? Abaixar a gasolina. Era mais ou menos uma coisa assim, tá? Eu não sei se era a gasolina ou o preço de alguns produtos, mas era mais ou menos nessa coisa. O preço de algumas coisas subiram, mas em compensação, tal coisa não ia subir. E no governo anterior, tal coisa subiu e tal coisa também subiu. Mas eles não contam que a gente tinha acabado de sair de uma crise mundial, né? Isso aí eles esqueceram de citar. Eu vi o Barbudinho falar que ele queria bloquear a poupança do brasileiro para o bem do povo. Tirar minha liberdade, tirar meu troco para o meu bem. É sério isso? Será que o povo ainda cai nesse golpe? Olha, vocês vão pagar mais caro no arroz, no feijão, na carne, na cervejinha, no refrigerante, mas é para o seu bem. vocês vão entender mais tarde. Depois vocês vão entender o motivo por que eu estou aumentando. É para o seu bem. Que bem, gente? Eu quero entender qual é esse bem que eles fazem para a gente tirando o dinheiro do nosso bolso. Porque a gente vai no mercado, as coisas estão... Não é um pouco mais caro. Gente, fruta, quem come fruta hoje, a pessoa que ganha aí uma família, vamos pegar uma família que ganha três salários mesmo e não consegue comer fruta, gente. Não consegue comer frutas, banana, uma mexerica, pocana, não sei como que chama aí, um abacate, uma maçã, não consegue, não tem condição. Família que ganha, não sei se mais de três salários consegue, mas posso afirmar aí com uma família que ganha até uns três salários e não consegue. Comer, eu falo, é você semanalmente estar podendo ir lá comprar uma fruta, mas no dia da compra geralmente tem para fazer aquele agrado ali, geralmente tem, mas comer constante, semanalmente, você poder não consegue. É muito caro, não é pouco, é muito caro. Uma salada, salada, artigo de luxo hoje, tomate está um absurdo, o preço do tomate hoje é um absurdo, artigo de luxo, quem consegue comer salada, tomatezinho, que você comia todo dia, eu mesmo comia todo dia, gostava, não todo dia, mas vamos supor, três, quatro vezes na semana, hoje, não tem, não sei aí, mas aqui o preço do tomate, comenta aí o preço das verduras e tomate, aqui é um absurdo, a batata, gente, a batata, você quer comer uma carne com batatinha, a batata está o preço da carne, um quilo de batata está praticamente o preço da carne, a carne baixou 1%, né, 1%, 1%, o que é 1%, gente, a batata ficou cara, mas em compensação, a carne baixou 1%, olha que maravilha, né, olha que maravilha, em compensação, a maçã subiu, é sério que essa narrativa vai continuar colando, vão continuar jogando isso aí para o povo, e o povo vai continuar engolindo, tomara que o povo acorde, porque esses caras só vão cair quando os próprios que colocarem eles lá, abandonar eles, né, nem eles irem nas ruas que eles não vão, né, dificilmente, mas se esses abandonar eles, a popularidade dele cair, chegar ali 20%, 18%, aí o próprio sistema vai falar, opa, peraí, chegou a sua hora, barbudinho, você está eliminado, como dizia o Pedro Bial, né, fulano, vem para cá, você está eliminado, tem gente ainda de direita que assiste esse programa ali, eu só sei que ele acaba, ele demora aí uns 3 meses, né, eu não sei quando começa, sei que demora uns 3 meses, uma hora dessa já deve ter acabado, mas tem muita gente que dá audiência para esse povo aí, gente, isso é manipulado, eles escolhem o vencedor, você não escolhe nada ali, eles escolhem o vencedor, quem vai sair, quem vai ficar, o que é pela audiência, não é pela sua votação, é pela audiência, vamos deixar lá quem vai dar mais audiência, então, quem assiste acha que você tirou, você foi lá, votou e tirou, fulano, colocou, isso é tudo manipulação, então, puja gente, puja, puja disso, vai buscar conhecimento em outros lugares, vai estudar, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, vai ver vídeo de alguma outra coisa, mas, foge desse negócio aí, que isso aí é tudo manipulação, esse pessoal aí virou braço político, eles não trazem mais entretenimento algum, vou ficando por aqui, pessoal, desejo a todos uma excelente semana, que Deus possa abençoar nossa semana, possa nos dar saúde, vigor, que não deixe faltar o pão de cada dia na mesa do povo brasileiro. e aí e aí